E aí, gente? Quando eu tô me espreguiçando, parece que eu tô me transformando, eu fico até com medo. Quem vê, pensa que tá acontecendo uma reencarnação em mim. É estranho, ó, o bagulho é foda. Galera, eu acordei cedo hoje de novo. É, tô mudando de vida, cara. Mas eu não vou falar pra vocês que eu tô curtindo, mas nossa, como eu tô feliz. Porque eu gostava da vida de zumbi, né? Era legal, mano. Eu ficava a noite inteira acordado, ia dormir de manhã e acordava às 6 horas da tarde. Mas eu tenho que admitir pra vocês que é muito melhor, porque dá pra aproveitar muito mais o dia, né? E agora são 7h45. E como eu falei pra vocês num vídeo passado aí, eu só tenho acordado cedo pra uma coisa. Fazer tatuagem. Uhum. Sim! É, é isso aí. Hoje eu vou começar a minha segunda tatuagem. Por que começar? Porque ela não vai ficar pronta hoje. Ela é muito grande. Vai ser no mesmo esquema dessa que eu tenho no braço, né? Ela vai ficar pronta em 3 sessões, mais ou menos. E hoje é a primeira sessão e eu vou levar vocês. Eu tô dormindo aqui na cama sem lençol mesmo, porque eu não peguei com a minha mãe lençol limpo. Levei os lençóis sujos ontem e não peguei os lençóis limpos. Aí tá assim, ó. Tudo esculachado. Tem caixa de sapato ali, que eu guardo as minhas cartas. Vou mostrar pra vocês, ó. Não posso demorar aqui não, porque senão eu vou atrasar. Mas eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Minha caixa tem cartas de vocês. Tem carta até no desechego aqui dentro. Na caixa eu coloco as cartas que eu já li. As que eu não li, tá tudo separado ali na sala. Aí eu vou lendo de uma por uma e vou colocando aqui. Ali tem roupa minha. Não tem lençol no travesseiro, não tem lençol na cama. Oh, meu Deus. Por que que eu sou assim? Fala pra vocês, eu gosto da minha cara quando eu acordo. Eu não sei que lombra é essa, mano. Mas eu me acho menos feio. Eu acho que a minha cara inchada é mais bonitinha. Que bagulho estranho, véi. Então agora, galera, eu vou me arrumar aqui rapidinho pra poder sair. Eu tomei banho agora há pouco, que eu fui dormir, era umas duas da manhã. Então eu não vou tomar banho pra sair, eu só vou me arrumar aqui rapidinho. Porque senão não vai dar tempo de chegar na hora. Segura aí que eu vou escovar os dentes aqui, colocar uma roupa e eu já volto. Quando eu chegar no estúdio eu vou mostrar pra vocês as encomendas que eu peguei na caixa postal essa semana. Chegou bastante coisa, mano. Dessa vez chegou muita. Eu não vou mostrar agora porque senão... Meu cacete, rea chave. Eu não vou mostrar agora porque senão eu vou atrasar na sessão. Mas assim que eu chegar eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi. Mano, até carrinho me mandaram. Esses carrinhos pequenos assim. Essa tatuagem quando eu pedi pro cara fazer pra mim a arte, eu disse pra ele que ia fazer no braço direito. E realmente eu ia fazer no braço direito. Só que eu desisti, mano. Porque agora eu tô com um projeto de não tatuar nada do meu lado direito. Ou seja, do lado direito do meu corpo eu acho que eu não vou tatuar nada. Eu vou deixar lipo. Deixar lipo. Lipo inspiração. Não sei se vai rolar, mas o projeto agora é esse. Então assim, tudo que eu for fazer de tatuagem vai ser dar metade do meu corpo pra esquerda. Agora deixa eu dar uma pressa aqui porque eu saio de casa num horário ruim, mano. Horário de trânsito. Era pra eu ter saído pelo menos a meia hora antes que eu nem ia pegar trânsito. Obligado, né? Galera, parece que aconteceu uma bosta ali na frente, hein? Mano, o carro subiu meio fio com tudo ali, ó. Tá porra, moleque. O carro derrubou um poste, velho. Isso que eu chamo de vida louca. Vida louca no trânsito. O poste caiu. Pronto, galera. Seguei aqui. Mano, teve uma vez que eu meti a cabeça bem aqui, ó. Olha aí. É baixinho. E aí, Jorge? Beleza? Vamos pensar sobre os fundos. É, o fundo a gente... Qualquer jeito você vai fazer depois, né? É. Eu tô pensando em preencher só o lado esquerdo do corpo. Deixar o direito todo limpinho, sabe? Bora lá. Falta, tipo, dois minutos pra começar a sessão e não decidir ainda o lugar. Eu tô entre costela e costas. E agora, mano? Eu tinha que ser mais decidido das coisas, velho. Porque dá raiva às vezes. Pensa assim, onde você quer sofrer mais? Aqui é pesado, né? Costela? É. E ele fala que é, meu. Eu vou fazer aqui mesmo. Tá bom. Tá bom. Puxa ela mais um pouco pra cá. Tipo, é, pra frente aqui. É. Nossa, mano. Ele passou na canetinha, tá doendo. Olha a ideia do cara, mano. Tá tua costela, velho. Vamos lá. Já que você deu o exercício, eu sofri. Agora, fudido. Eu vou ter que ficar com o braço levantado, certo? Vai. Vai. Vamos lá. Mas agora, fica aí normal. Eu não sei se deu pra ver direito aí, mas isso aqui é um... Essa tatuagem aqui, são teclas de um piano, um microfone e um violão. E por quê, velho? Eu já ia falar agora. Então, eu tô tatuando isso aí, porque música pra mim, mano, é fundamental. Sei lá, eu acho que é a melhor coisa que o ser humano conseguiu inventar até hoje. A importância da música na minha vida é muito grande. Então, eu decidi tatuar isso. E vocês já sabem, porque eu já falei num vídeo aí, eu sou apaixonado por instrumentos. Então, é uma tatuagem que eu tenho certeza que eu nunca vou me arrepender. Acho que só minha mãe vai se arrepender mesmo, mas tá de boa. É, tá na hora. Hummm... Felicinha, hein? Vamos ver se minha situação a fazer vai dormir. Na última sessão da tatuagem do meu braço, eu tava dormindo. Tinha virado a noite e ainda tomei um remédio lá que dá sono. Já era, mano. Não tem como se ir lá. Mas na costela é impossível. É, mano, agora o bicho pegou, viu? Falar pra vocês que a dor é como se você estivesse, tipo, tomando uma desetacil eterna. Como diria o Dani, chegou a... Momento lipo. Cara, tá doendo, velho. Eu não vou mentir, não. Quando para, chega dá um alívio, mano. Falta uma hora ainda. Não tem nem como eu ver como é que tá ficando. Só morrendo. Só rasgando. Não, vocês não tem noção do que eu tô sentindo agora. Finalizou. Graças a Deus. E aí, quantas sessões que vão aqui? Ah, umas três, pelo menos. Então tá aí o que a gente fez na primeira sessão. Fez o contorno, né? Fez as linhas e... Deu uma preenchida no microfone. Momento múmia. É isso aí, agora eu vou embora. Até a próxima. Valeu, mano. Ai, minha costela. Caralho. Hoje eu só tô achando acidente na rua, né? Mano, o cara tá dirigindo com o porta-mala aberto, velho. Se liga. O que que tá acontecendo com as pessoas hoje? O trânsito tá todo zoado hoje, mano. Galera, eu vou deixar pra mostrar pra vocês o que eu recebi na caixa postal no próximo vídeo porque a bateria da câmera já tá acabando e se eu for mostrar agora eu vou ter que botar a bateria pra carregar e não vai dar tempo de botar o vídeo hoje. E se eu não botar o vídeo hoje o nego vai querer me dar um tiro. Né? Então eu vou deixar pra mostrar no próximo mas eu espero que vocês tenham curtido aí me ver sofrer tendo um filho pela costela. Mano, dói demais, velho. Mas então é isso aí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.